Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a bondança que chegou, agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor, por cobrir-me de amor. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a tempestade que passou, agradeço a tempestade que passou. Agradeço por ter voz para a luva. Eu agradeço pelo sim e pelo não. Eu agradeço pelo inverno e verão. Eu agradeço pela água e pelo pão. Eu agradeço pelo monte e pelo grão. Eu agradeço pelo inclinamento. Eu agradeço pela tempestade que passou, agradeço a bondança que chegou, agradeço porque Deus me abençoou. Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor, eu agradeço Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor, eu agradeço Eu agradeço por te dar meu coração E em troca receber o seu perdão Agradeço por sair da escuridão Agradeço por ter a libertação Eu agradeço pelo fim da solidão E o começo de uma nova direção Agradeço pelos dias que virão Agradeço por estar em Suas mãos Eu agradeço a tempestade que passou Agradeço a bonança que chegou Deus me abençoa Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor, eu agradeço Agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor, eu agradeço Eu agradeço, Senhor, por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor, eu agradeço Glória a Deus! Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Muito obrigada, Jesus Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós nem vamos chorar Derramou o seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um daso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Você estava caído, derrotado Hoje está de fé, fortificado E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar do outro lado Ouvindo da vitória não deve ouvir Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se considere Vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Vencedor Se Deus Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós em mão Outra hora Derramou o seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu Pra sofrer O meu Deus Vai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reer Te fazer Um laço novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Ele está contigo Ele está contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer? Estava caindo, derrotado Hoje é só de febre A glória do Senhor Do longe E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado Vai cantar Do outro lado O Senhor é Deus 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 Se considere muito mais que vencedor O Senhor é Deus O Senhor é Deus Vencedor Vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Vencedor Adora o nome do Senhor Você é vencedor Muda o meu coração Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir Tua voz E entender o Teu querer Molda-me, molda o meu coração Como um vaso nas mãos do oleiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de pedra Quero estar no centro da Tua vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Molda-me, Senhor Troca o meu coração Prostrada aos Teus pés Me rendo, oh pé Cumpra em mim Teu querer Muda o meu coração Cristina, não Minha amiga Elaine Martins Te amo, amiga Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir Tua voz Entender o Teu querer Molda-me, molda o meu coração Com um vaso nas mãos do oleiro Molda-me, muda o meu coração Molda-me, luta o meu coração Tira o coração Molda-me, Senhor Dê-me, um coração Muda o meu coração Muda-me, Senhor Troca o meu coração Trouxe-me aos teus pés Me rendo, oh Pai Cumpra em mim teu querer Muda o meu ser Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda o meu coração Muda-me, Senhor Meu Senhor Troca o meu coração Coração, prostrado aos Teus pés Me retomou, Pai Comprei em mim Teu querer Muda o meu coração Meu coração Gente, a Manny Martins, minha amiga, Deus abençoe Tudo que passou Te desanimou As pedradas, as feridas Tribulações da vida Tanta dor Se feriu, se machucou Quase parou Mas existe alguém que me ama além E até aqui te sustentou Lembra quantas vezes Te disseram não Lembra que Te olharam com desprezo e sem compaixão Sabe aquele dia Te humilharam, por quê? Mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê Deus te viu Te honrou Disse sim Em você acreditou Te escolheu Separou Separou Quando todos Te disseram não Com sua forte mão Te levantou Obrigado Obrigada, Jesus Dizem Lembra Dizem São Se Tentos Católicos da vida Deus te viu, te honrou, disse sim Em você acreditou, te escolheu, separou Derramou o mal, o sangue, despedaça todo júbido Deus te viu, te honrou, disse sim Em você acreditou, te escolheu, separou Quando todos te disseram não, com sua forte mão te levantou Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E arremeter com fúria e fé contra elas Completamente ungido e revestido de poder Equipado com mais armas de guerra Virar no alvo das portas do inferno E arremeter com fúria e fé contra elas Completamente ungido e revestido de poder Equipado com mais armas de guerra Não parar de orar Não parar de adorar Não parar de profetizar Não parar de interceder Não parar de vigiar Não parar de lutar Não parar de sonhar Não parar de desistir do chamado Pois eu te amo Tua força é santa Sou teu pequeno, dependente Quando estou caído O Senhor me levanta Meu amor maior Quebra minha vida Um lazo novo Eu quero ser Só teu amor me faz vencer Eu dependo do Senhor 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 Vem, quem não vê que faz A multidão ficou atrás Jesus é contigo Jesus é contigo Se alguém tentar te condenar Diga, Jesus comigo está E Ele disse a mim Ele é Jesus Ele é Jesus O pão da vida que desceu no céu A estrela da manhã que rasgou o véu Leão da tribo de judéu Ele cura, liberta, Ele salva, batiza Renova, santifica, exalta a unha partida Ei, escute uma coisa, Ele está aqui O pão da vida que desceu no céu A estrela da manhã que rascou o véu Leão da tribo de Judé Ele cura, liberta, Ele salva, batiza Renova e santifica, exalta a unha partida Abaixe o exaltado, Ele está aqui Aqui Seja bem-vindo, Jesus No inferno No inferno O porquê a vida insiste em me levar Por caminhos que só me trazem de sofrimento Dor e agonia Agonia Caminhos estes que eu não escolhi traçar Caminhos estes que só me fazem chorar Minha vida é assim É tão difícil suportar Vivo nos becos da sua vez Portando pistolas e fuzis Há quanto tempo eu não sei o que é dormir Escravo da droga Tendo que fugir para viver E que me esconder pra não morrer Minha vida é assim Não suporto mais Ver minha mãe chorando em desespero Aguardando a qualquer momento A notícia que eu morri Prende o vazio que existe no meu coração Arrepenta as grandes da prisão Me tira daqui Uma página em tanto Deus é o que eu quero ser Recebe a minha história Me ajuda a vencer Deus descende a tua mão E me levanta a minha vida E me levanta deste chão E escreve a minha vida Oh, 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 oh Pra mim tem Jesus Eu não tenho paz, não tenho alegria A palavra tristeza resume minha vida Onde deixei o meu coração Minha esperança foi levada pelo vento Com ela foram juntos os meus sentimentos Preciso de alguém que me acenda a mão Terreno do tráfico Pra muitos eu não passo de um viciado Sei que roubo, sei que às vezes é ele O meu Deus tem outra opção O sonho da minha vida é poder um dia construir uma família E poder andar de cabeça errada Ser tratado como cidadão Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Recebe a minha história Me ajuda a vencer Deus estende a tua mão Deus estende a tua mão Escreve a minha vida outra vez Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Escreve a minha história Minha vida outra vez com Eu escrevo uma nova história Outra vez Quem chora, glória e fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem planta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Aconteceu comigo, eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração gostando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A ser de Deus Nós dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande A sua história vai mudar Não desista de sorrir Não desista de tentar Os momentos tristes para trás vão ficar O seu sonho vai se realizar Não desista de dor Não desista de dor Não desista de dor Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A perda ensina A gente aprende A ser de Deus Mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sonhando 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 Sonhar Um lindo presente Um lindo presente Santificação 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 Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica teu coração no lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que lente Não se encontra brilho igual o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Estão em todo o tempo, fora e dentro do tempo Vigiando-se sempre, sempre atento Há uma nuvem de testemunhas que disseram Toda hipocrisia vem a tornar Te conserta Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará sentença Céu ou inferno com a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os juízes vão se dobrar A noiva de cristal com a neve Se hoje fosse um grande dia até os mortos vão ressuscitar As tuas festeis vão E ali todos os juiz daquele dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os juiz daquele dia até os mortos vão ressuscitar Só quem vai morar E ali todos os juiz daquele dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os juiz daquele dia até os mortos vão ressuscitar Que o mundo não acredita Que o mundo não acredita Que o mundo não acredita Vão dançar Só entrar no céu Que a vida ou em Deus Santificação Que o mundo não acredita Só entrar no céu Que a vida ou em Deus Vigiai Forte Quero ver você Só entrar no céu Que a vida ou em Deus Santificação Só entrar no céu Que a vida ou em Deus Vigiai Pois ela Uma agulha ou em Deus Confia' werd Pra te desistir Toda te desistir Terra Aleluia! História linda de viver Quando a ansiedade chega sem limites Você tenta escrever o seu próprio script Usando a desculpa que Deus se atrasou Tenta tomar a caneta das mãos Do Senhor E cegos pela ansiedade não notamos Que a linha da história está desalinhando E quando percebemos já está tão tarde E só resta sofrimento, choro e pranto Mas Deus não te esquece nem por um cego Ele ama quando você se arrepende E novamente assume a sua caneta E escreve uma história que te surpreende Você tem que entender que Deus não se atrasa E que o plano dele é bem melhor que o seu Por mais que queira conduzir sua caneta A frase da vitória está nas mãos de Deus O controle dele é o mais perfeito Ele não enxerga como o homem vê Temos que assumir que somos folha em branco Ele é que tem o dom de escrever Uma história linda de viver Uma história linda de viver Ele vai escrever Ele vai escrever Deus vai escrever Ele vai escrever Uma história linda de viver Viver Você tem que entender que Deus não se atraste E que o plano Dele é bem melhor que o seu Por mais que queira conduzir a sua caneta A frase da vitória está nas mãos de Deus O controle Dele é o mais perfeito Ele não enxerga como o homem vê Temos que assumir que somos cor e branco Ele é que tem o dom de escrever Uma história linda de viver Ele vai escrever Deus vai escrever Ele vai escrever Uma história linda de viver Ele vai escrever Deus vai escrever Uma história linda de viver Uma história linda de viver Uma história linda de viver Ele vai viver Um mundo Um mundo Um dos Que não tem o tempo Que deve ser Quero Te servir, Te adorar Mesmo que tenha que chorar Santo é Senhor, meu autor Sou Tua graça, me faz andar sobre as águas Mesmo com lágrimas, posso confiar Quero Te servir, Te adorar Mesmo que eu tenha que chorar Santo é Senhor, meu autor Sou Tua graça, me faz andar sobre as águas Mesmo com lágrimas, posso confiar Se medo sem Ti Ele estende a mão Que se escurecer, Ele abre o sol Sabe que não se está sozinho Tudo sem ti Faz na alma cantar Oh, 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 oh Minha alma canta Oh, oh, oh Minha alma canta É tão bom saber que o Espírito Santo me ama É tão bom saber que o Espírito Santo me ama Ó, vem fazer, ó, vem fazer o Teu querer É o meu saber Faz o Teu querer, amém Ó, vem fazer, ó, vem fazer o Teu querer Ó, vem fazer, ó, vem fazer Tua vontade prevalece Se não aconteceu Tua vontade prevalece Tua vontade prevalece Por aqui é toda a fé Eu só quero Eu só quero Teu querer Se o céu se fechar Eu vou Te adorar Se o céu se rascar Eu não quero Te adorar Se Deus quiser rir Eu vou purificar Se Deus quiser prazer Eu só quero Teu querer Telhas do Teu Regra do Senhor Qual é a sua missão? Pegar o Evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor, qual é Sua missão? Vencer o inimigo e conquistar Nossa nação Igreja do Senhor, qual é Sua missão? Pegar o Evangelho, anunciar a salvação Igreja do Senhor, qual é Sua missão? Vencer o inimigo e conquistar Nossa nação Rompendo, rompendo Incandescente com o sol, vai a igreja do Senhor Rompendo, rompendo Estacando a serpente e expulsando o leão Rompendo, rompendo Anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor Rompendo, rompendo Com o passo simples pra na glória se encontrar com o seu Senhor Rompendo, rompendo Rompendo No reino de Deus o fraco fica forte, o pobre fica rico e quem não pode Tudo pode, tudo pode no reino de Deus Eis um pastor que não deixa voltar nada, ele é o provedor No reino de Deus quem chora é consolado e quem é humilhado será exaltado No reino de Deus existe um capitão Quando entra na batalha faz de mim um campeão Ele é forte, todo poderoso Ele é santo, é maravilhoso Ele é o rei da glória, equipe da vitória E neste reino eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu sou, nasci vencedor Eu sou, servo do Senhor Eu sou, menina dos teus olhos Certeiro desse reino Dono da vitória Eu sou, filho do Senhor Eu sou, voltado pelo sangue Eu sou, marcado pela promessa Enquanto o meu rei age Não há quem eu me peça Álvaro, de novo Ele é forte, todo poderoso Ele é santo, é maravilhoso Ele é o rei da glória, equipe da vitória E neste reino eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Mais que vencedor eu sou Servo do Senhor eu sou Menina dos seus olhos, serpeiro desse reino A vitória eu sou Filho do Senhor eu sou Comprado pelo sangue eu sou Marcado pela promessa E quando o meu rei age não há quem me presta Eu sou Mais que vencedor eu sou Servo do Senhor eu sou Menina dos seus olhos, serpeiro desse reino A vitória eu sou Filho do Senhor eu sou Comprado pelo sangue eu sou Marcado pela promessa E quando o meu rei age não há quem me presta Teu é o reino Teu é a glória Glória Teu é o poder Poder Meu Deus Teu é o reino 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 Tua é a glória Teu é a glória Teu é o reino Teu é o reino Teu é o reino Todo o meu reino Eu sou Todo o meu reino Filho do Senhor eu sou Eu sou Marcado pela promessa E quando o meu reino E quando o meu reino Não há quem me presta Eu sou 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 Não vai ser fácil se levantar do chão E entender o que aconteceu Olhar em volta e ver que tudo acabou Que não existe mais razão para viver Esperança foi levada pelo vento Se perdeu no labirinto da solidão Navegou no oceano de lágrimas E ficou nas ondas da destruição Deixaram a deriva teu coração É assim, só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perda quem já perdeu Mas Jesus pode reconstruir toda a tua história Te devolver a vida que o mundo chora Te roubou E em meio ao desespero Você diz, não tem mais jeito Perde tudo que eu tinha Minha vida acabou E com o coração ferido Caminhando sem destino A procura de uma solução É assim, só entendi de lágrimas quem já chorou Só entendi de dor quem já foi ferido E de perda Aleluia Jesus vai reconstruir toda a tua história Te devolver a vida que o mundo chora Te roubou Te roubou Deus vai te levantar Do chão Do chão Do chão Do chão Amém Tem dias que olhar pra trás parece opção De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já amassou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via Tomar a sua cruz e carregar Às vezes é subir no altar pra ministrar Com vontade de chorar Cantar querendo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que abraçar Pra alguém com Deus permanecer Acreditar na bênção de um irmão Ter fé que Ele vai segurar É cantar pra multidão Mas pensando no cantinho pra chorar Ter chamado Ter chamado é servir com coração Não é sobre dinheiro, é sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado não é oportunidade pra se promover É subir no altar e ter que se render E lançar as redes pras vidas pescar Então prossiga Então prossiga, avance Não desista, Deus garante O que está passando Testemunho pra você contar Deus chama, capacita Garante, não vai dar errado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o Seu chamado Ter chamado Ter chamado é servir com coração Não é sobre dinheiro, é sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado não é oportunidade pra se promover É subir, é subir no altar e ter que se render E lançar as redes pras vidas pescar Então prossiga, avance Não desista, Deus garante O que está passando vai ser testemunho Pra você contar Deus chama, capacita Garante, não vai dar errado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o Seu chamado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o Seu chamado Cumpra o Seu chamado Aleluia Ele te capacita Obrigada, meus amigos Vocês são maravilhosos Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Mas Deus diz que está sozinho Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Os meus sonhos estão partidos O que passou não volta lá Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Canta Pode entrar, só Deus Pode entrar, só Deus Deus está realizando Jesus Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos Estão perdidos O que passou não volta Mais, mas Deus Está dizendo Eu ainda Realizo Os sonhos Oh Sim Onde Onde A sonha Se for o tempo, a noite Prestará Onde Onde A sonha Deus ainda realiza sonhos Onde A sonha Onde A sonha Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito por ficar Ou no chão de uma brisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo E Ele ainda realiza Sonhos Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Veio Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor Guerreira abençoada, meu primeiro amor Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer Papai do céu, proteja a mamãe Ela me deixou viver Pai, carinhoso e trabalhador Pai, que alegria és o meu pastor Agradeço pelo exemplo de servir a Cristo e ser do bem Papai do céu, te peço por favor, proteja o papai também Umas e barreiras sempre existirão O que Deus uniu o homem não separa não Com fé toda barreira vamos vencer Casamento tem que ser assim Amar até o fim Um segredo que é só pra quem crer Jesus, eu e você Deixarão o homem a mãe e a mulher a sua casa E juntos serão um do Senhor Os anjos dizem amém Jesus do céu se agrada No altar de Deus estamos aqui Unidos pela palavra As coisas de Deus são assim Unidos pela palavra Unidos pela palavra Estamos aqui Oséias Belayne Unidos pela palavra Estou sonhando Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando Amém Estou mais forte Mais resistente Apericiando A gente aprende A sentir As coisas de Deus Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande A sua história vai mudar Não desista de sorrir Não desista de gerar O teu sonho vai se realizar O teu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte, mais resistente A perda ensina, a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de sonhar Vocês são os meus lindos presentes Não desista de sonhar